Este é John Wayne. Ele tinha 1,93m de altura e pesava mais de 100kg. Ele não era um homem musculoso. Dependendo do filme, ele chegava até mesmo a ter uma barriguinha. Seus personagens não possuíam nenhuma habilidade especial, mas ainda assim, ele foi por décadas o maior símbolo de herói no cinema norte-americano. Este é do Wayne The Rock Johnson. Ele também tem 1,93m de altura e é mais pesado do que John Wayne, com cerca de 118kg. Porém, seu peso é em grande parte de músculos. Seus personagens são pessoas com força sobre-humana. E ele chegou até mesmo a ser um super-herói, se bem que isso não deu muito certo. Mas ainda assim, ele representa uma nova geração de heróis de cinema, cada vez mais poderosos. O herói mudou, todos nós percebemos. Os grandes heróis de 80 anos atrás não seriam capazes de lutar contra os super-heróis que hoje dominam as telas. Então, o que causou essa mudança? Mas primeiro, o que é um herói? Para entender, dá uma olhada nessa cena. Tony Stark foi o primeiro grande herói dessa primeira fase do universo cinematográfico da Marvel. E essa cena, uma das mais emblemáticas do filme, ela é carregada de simbolismos muito mais profundos e antigos do que se imagina. E está enraizado na mitologia grega. Este é Hefesto, um deus grego conhecido como o deus da forja e da tecnologia. Nascido de Zeus e Hera, Hefesto foi expulso do Olimpo e jogado ao mar. Lá ele aprende o ofício da forja e, após ser restaurado ao Olimpo, de suas mãos saem as armas e armaduras de vários deuses e semideuses. Ele é o criador do capacete de Hermes, da armadura de Aquiles. E também foi ele quem forjou o poderoso raio de Zeus. Percebe as semelhanças com Tony? Problemas paternos, habilidades tecnológicas, criação de armas. Herói é uma palavra que tem a origem grega justamente por conta dos heróis da mitologia antiga. Na Elíada, herói significava guerreiro. Era uma palavra associada a semideuses ou a homens com força e coragem acima do normal. Algo que vemos até mesmo na Bíblia, onde o caso mais famoso seria o de Sansão, que em um dia matou mil filisteus usando apenas um queixo de jumento. Mas também tem um soldado de Davi mencionado na Bíblia, chamado Jabezão, que, segundo o relato, teria enfrentado 800 homens e os matado com uma lança. Então, a principal característica de um herói é a coragem. Mas sozinha, a coragem não serve de muita coisa, já que vilões também costumam ser bem corajosos em vários momentos. É a combinação de coragem com atributos positivos, como honra, lealdade, justiça e compaixão, que constituem o herói. Então, o tipo mais antigo de herói é normalmente um homem com força e coragem acima da média. E existem muitos tipos de herói na ficção, especialmente quando a gente fala de cinema. Tem o herói cowboy, o herói do dia a dia, o herói de ação, o herói policial, herói de guerra, herói híbrido, super-herói e até mesmo o herói divino. E os roteiristas e escritores vão escolher o herói correto para o problema correto. Basicamente, cada herói é uma resposta a um medo ou a uma ansiedade social. Por exemplo, em 1929 aconteceu a Grande Depressão, que mergulhou os Estados Unidos numa crise financeira como nunca antes, levando a insegurança econômica e mudanças sociais muito rápidas. Os heróis do Velho Oeste, como John Wayne, eles representavam a ordem em meio ao caos, na terra sem lei. Eram figuras de integridade moral que restauravam a justiça, respondendo a esse medo de desordem econômica e moral que havia na sociedade. Mas nas décadas de 60 a 80, o tipo mais comum de herói nos cinemas era o herói policial, por conta da crescente criminalidade nos centros urbanos. Os criminosos eram cruéis e desumanos e precisavam ser parados a qualquer custo. Surge então a figura do herói policial. Mas esse herói não é qualquer policial. Apesar de ele pertencer ao sistema, ele se mostra claramente uma figura antissistema. Ele briga com os seus superiores, ele age sozinho, ele não usa métodos convencionais e até mesmo quebra a lei ou a distorce para poder pegar os criminosos. A ideia era de que para acabar com um mal maior, um mal menor às vezes era necessário. Um dos maiores exemplos dessa época é Harry Callahan, mais conhecido como Dirty Harry. Sempre brigando com seus superiores, mas sendo ao mesmo tempo muito competente em seu trabalho. Esse herói aparece em cinco filmes com o grande Clint Eastwood mostrando toda a sua marra. A década de 80 ainda teve um outro medo. Um medo que durou décadas, na verdade, nos Estados Unidos e que deu origem a um tipo de herói muito específico. O mundo vivia sob a ameaça da Guerra Fria, uma disputa ideológica entre o bloco comunista, liderado pela ex-União Soviética, e o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Essa era uma disputa de poder, onde cada lado tentava mostrar quem tinha o maior míssil ou o maior foguete espacial. E durante essa disputa fálica surgiram heróis musculosos lutando e vencendo inimigos com sotaque estrangeiro, seja no ringue ou nas florestas. E como o medo é um dos principais combustíveis da sociedade, outro medo começou a crescer nessa mesma época, que era o medo da tecnologia, medo de robôs e máquinas e de como eles poderiam dominar o ser humano e destruir a humanidade. Esse medo dá origem ao herói híbrido. A cooperação entre máquina e homem faz com que esses heróis tenham o melhor de dois mundos para defender a humanidade contra a ameaça tecnológica. É claro que a tecnologia pode ser assustadora quando a gente fala de robôs assassinos, mas ela também pode ser nossa aliada quando a gente fala de Insider. As camisetas tecnológicas da Insider possuem tudo o que você precisa para ter conforto e ficar na moda o ano todo. E este é o mês de aniversário da Insider, que está comemorando sete anos, uma data muito importante. E desde o começo a Insider sempre traz produtos de excelente qualidade para o consumidor. E eu gosto de verdade de todos os produtos, gosto muito das camisetas, eu amo a bermuda da Insider. Eu vou para a academia, vou para o cinema, eu vou para tudo quanto é lugar com as roupas da Insider, porque elas realmente são muito confortáveis e servem para qualquer momento. E para comemorar essa data, esta semana o site está cheio de descontos. E se você usar o meu cupom, Jurandir12, os descontos podem chegar até 27%. Mas isso é por tempo limitado, entre os dias 15 e 28 de abril. E entre os dias 18 e 21, o site todo estará com frete grátis. O link está na descrição ou aqui no QR Code aqui em cima. Agora, se cada medo produz um tipo específico de herói, qual foi o medo que produziu os super-heróis? Nos quadrinhos, a chamada Era de Ouro dos Super-heróis foi durante a Segunda Guerra Mundial. Diante de um problema tão grande, o mundo precisava de forças sobre-humanas para conseguir superar. Mas os filmes de super-herói do universo cinematográfico da Marvel foram influenciados principalmente pelo terrorismo. Terrorismo é o caos, é o ataque brutal a inocentes de forma injustificada e desproporcional. Para enfrentar uma ameaça tão assustadora e aparentemente impossível de ser completamente destruída, era necessário algo a mais. Os heróis não eram suficientes, era necessário um super-herói. E não é à toa que o enredo do primeiro filme de herói da Marvel, desse universo cinematográfico, para a construção dessa nova fase da Marvel no cinema, tenha sido justamente uma história de terroristas que sequestram Tony Stark. E desse encontro nasce o super-herói. Tony, como Robocop, é um híbrido de máquina e homem, mas com poderes que vão muito além do Robocop. E também com um grupo de amigos super-heróis que variam de deuses nórdicos a homens com força sobre-humana com mutações genéticas. Mas existe algo interessante. Do ponto de vista narrativo, conforme os heróis foram ficando mais fortes e aumentando de tamanho, o enredo foi diminuindo em complexidade e as soluções do herói se tornaram menos criativas. Pega Duro de Matar, por exemplo. A gente sabe que John McClane não vai morrer, afinal ele é o protagonista, ele é o herói da história. Mas ele corre risco real de vida, ele sangra, ele sofre. E ele precisa ser criativo e usar o cérebro, não só a força bruta, para conseguir vencer seus inimigos. O herói muito forte pode se tornar tão distante da realidade que se torna impossível demais. Deixa eu te explicar. A gente pode resumir todos os heróis em três categorias. O herói comum, o herói incomum e o herói impossível. O herói comum seria o cowboy, o herói do dia a dia, o herói de guerra. Esses são heróis que não possuem habilidades especiais ou sobrenaturais. Eles não possuem nenhuma força descomunal, não possuem nada que você ou eu não possuímos. Seu heroísmo está dentro dele, está no seu caráter, na forma como ele enxerga o mundo, no seu desejo de fazer a coisa certa. E essa coisa certa pode ser desde resgatar uma donzela, ou defender uma cidade, seu país, ou sacrificar seus sonhos individuais pelo coletivo, como a gente vê no filme A Felicidade Não Se Compra. Já o herói incomum, ele é um upgrade do herói do dia a dia. Ele é muito mais forte, muito maior do que os heróis tradicionais. Sua capacidade de quebrar coisas e pessoas é o mais importante. Se ele quebrar tudo por um motivo nobre, é ainda melhor. Mas o objetivo principal é a demonstração de sua força. Agora, o herói impossível é um upgrade exagerado e inalcançável. O herói agora possui poderes sobre-humanos. Esses poderes podem ser explicitamente exagerados, como a capacidade de voar, de lançar raios ou de força sobre-humana, ou implicitamente exagerados. Os problemas que eles sofrem são de ordem sobre-humana também. Eles não estão tentando salvar uma única pessoa, nem mesmo tentando salvar uma única cidade. Eles estão lutando para salvar o mundo todo, em alguns momentos até mesmo o universo. Não faria sentido dar tanto poder para o super-homem para que ele gastasse seu tempo lutando contra bandidos comuns, ladrões de banco. Ele precisa de oponentes à sua altura. Com isso, o distanciamento da realidade se torna quase insuportável. Sobram poucos, em alguns casos, quase nenhum elemento de identificação com o espectador comum. O herói é impossível. O problema é impossível. O cenário é impossível. O enredo é impossível. A solução é impossível. A única coisa que nos atrai nesse herói, no final das contas, é o espetáculo pelo espetáculo. Por isso, a introdução de Thanos na Marvel foi tão essencial, porque os heróis começaram a morrer de verdade. Com isso, a dinâmica mudou. O risco real surgiu. Quando o herói não corre risco, Então, o escritor precisa colocar esse risco em algo que esse herói ama. Pode ser uma pessoa, por exemplo. Super-homem é invencível. Mas, em muitas histórias, nosso medo não é pela segurança dele, mas de sua amada Louis Lane. Aliás, nesse ponto, a gente tem algo em que os heróis modernos superam os heróis mitológicos. Na maioria das histórias da mitologia grega, a motivação do herói para suas aventuras era, na maioria das vezes, completamente egoísta. Fosse a busca pela glória, ou uma disputa pessoal com algum deus, ou a busca por justiça e vingança pessoal. O herói moderno é mais altruísta. Ele se sacrifica para um bem maior do que ele. E essa visão heróica é, em grande parte, influenciada pelo cristianismo medieval, especialmente pelos contos do rei Arthur e seus cavaleiros. Então, a história dos heróis é complexa, se mistura com nossos medos, empresta ideias da mitologia antiga e arquétipos tão antigos quanto a própria Bíblia e continua evoluindo. Como será que vai ser o herói do futuro? Para a gente entender isso, basta a gente olhar para quais são os medos atuais. A gente vive em constante medo de uma terceira guerra mundial. A gente é assombrado pelo poder cada vez maior das inteligências artificiais e a gente tem medo de ser completamente substituído por ela. Os medos sociais de hoje são maiores do que nunca porque a gente acumula os medos antigos e os novos. Os medos que existem e os medos das coisas que ainda virão a existir. Medos do dia a dia e medos gigantescos de um futuro bem incerto. Qual será o herói que a gente vai criar para amenizar esses medos? Eu penso que a gente está num momento da sociedade onde os heróis simples e antigos, até mesmo os heróis do Velho Oeste, eles estão reencontrando o seu espaço porque nem só de super-herói viverá o cinema, mas também de heróis normais, como eu já expliquei, inclusive, nesse vídeo aqui. Confere. Um forte abraço e arrivederci. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.